E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupons de desconto da Delivery. Cupons de desconto aproveitarem as promoções aqui no aplicativo da Delivery. Vou estar falando então vários cupons de desconto pra vocês aproveitarem agora na Black Friday. Então se você quer aproveitar muitos cupons de desconto da Delivery, vou estar falando vários pra vocês. Então prepara pra anotar e não perder nenhuma promoção que eu vou estar falando aqui no aplicativo da Delivery. Pra não perder, vamos lá adicionar os cupons que no final a gente tem vários cupons de uso único pra falar pra vocês. Pra adicionar você vem aqui em meus cupons, onde tem os seus cupons vencidos. E pra poder adicionar outro cupom você vai descer até o final da página, onde vai aparecer esse simbolozinho amarelo aqui que é onde você adiciona o cupom. Muitos aplicativos não aparecem como no meu fixado aqui, então tem que descer até o final da página pra poder tá aparecendo o botão. E eu sempre falo isso em todos os vídeos, que muita gente começa por esse vídeo, vê os cupons de desconto mas não sabe como que adiciona. Então você vai vir em meus cupons, rolar até embaixo, clicar no maisinho pra poder adicionar e escrever cupom de desconto aqui no aplicativo da Delivery. Então agora vamos lá colocar o primeiro cupom de desconto, que é o cupom BrameiraBF. BrameiraBF, confirmar. Cupom adicionado, depois eu mostro ele lá em cima adicionado pra vocês. São vários cupons de desconto mesmo pra poder aproveitar aqui na Black Friday. Vamos pro próximo que é o CandoGJFV. Cando GJFV confirmar, cupom adicionado também, depois eu mostro lá em cima pra vocês, vamos pro próximo pra não perder tempo, que é o cupom 50emvinhos. 50emvinhos confirmar, cupom adicionado 50emvinhos aqui no aplicativo da Delivery. Vamos pra mais um, clica aqui pra adicionar, que é o cupom BFdrink25. BFdrink25 confirmar, cupom adicionado aqui no aplicativo. Vamos pra mais um, clica no maisinho aqui, e o cupom é CUIABARREFRESCA. CUIABARREFRESCA confirmar. Cupom adicionado aqui também, depois eu mostro lá em cima pra vocês. Tem muito mais cupom, mas antes de continuar, era pra você entrar no nosso grupo do Telegram, que vários cupons da Delivery, Food, lojas como a AliExpress, Amazon Shop, chegam primeiro no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então clica aí no link do grupo do Telegram, pra você poder entrar e ficar por dentro de todas as promoções que rolam na internet. Sempre chegue em primeira mão no grupo do Telegram. Mas se você não quer perder nada e ficar por dentro de tudo, entre no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso você no Telegram não tem problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Alguns dos cupons também chegam lá, então você pode estar aproveitando muito. Caso não queira perder nada, entre nos dois grupos, e aproveite cada vez mais vários descontos na internet. Vamos pro próximo cupom aqui. Clica no maisinho pra adicionar. E como eu vou falar pra vocês, é o cupom PRECINHOS50. PRECINHOS50, confirmar. Cupom adicionado aqui. Vamos pra mais um cupom desconto. Clica no maisinho pra adicionar. E é o cupom REFRI40. REFRI40, confirmar. Cupom adicionado, pra poder aproveitar muito aqui no aplicativo da Delivery. Vamos pra mais um cupom desconto. Clica no maisinho. E é o cupom CRAFTSBF. CRAFTSBF, confirmar. Cupom adicionado aqui também. Vamos pra mais um cupom desconto. Que é o cupom desconto BLACK30OFF. BLACK30OFF, confirmar. Cupom adicionado aqui também no aplicativo da Delivery. Tem mais cupom desconto, mas pra falar. Porém, queria já falar pra vocês se inscreverem no canal, ativerem o like nesse vídeo. Pra quem não sabe o canal fala cupom desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Se você quer fazer compras na internet, ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada, que todo dia está no vídeo de cupom desconto, ou forma de vocês ganharem e de economizarem dinheiro na internet. E além de se inscrever no canal e ativar as notificações, também queria falar pra vocês deixarem nos comentários o seu código da Delivery, pra outras pessoas poderem utilizar. porque cada pessoa que utiliza o seu código da Delivery, você ganha R$5,00 de desconto. Então, as 4 pessoas que utilizaram já é R$20,00 de desconto que você ganha no aplicativo da Delivery. Então, deixa aí nos comentários o seu código pra poder aproveitar muito aqui no aplicativo e economizar cada vez mais. Também não esquece de ativar as notificações, que no final do vídeo eu sempre falo cupons exclusivos e de uso único pra vocês poderem aproveitar e economizar muito aqui. e as primeiras pessoas que assistem o vídeo são as pessoas que levam esses cupons exclusivos. Então, vamos lá, adicionar o próximo cupom, clica nesse maisinho aqui, e o próximo é BRIT50. BRIT50, confirmar. Cupom adicionado aqui, vamos pro próximo cupom, clica no maisinho, e aí o cupom vem de novo. Esse cupom não é válido pro meu usuário, mas tem que ter um de vocês que provavelmente vai, beleza? Pode dizer que aparece que não é válido pro meu, mas é um cupom que tá sempre funcionando aqui no aplicativo. Vamos pro próximo, então, clica no maisinho, e é o cupom SUNSETCORONA21. SUNSETCORONA21 é um cupom que sempre atualiza, 19, 20, 21, e o dessa semana é o SUNSETCORONA21. Clica aqui em confirmar, então. E pronto, cupom adicionado aqui também. Agora eu vou subir lá em cima pra mostrar todos esses cupons adicionados pra vocês aqui no aplicativo. Depois aí tem os meus cupons, tem 50% de desconto, 50% em vinhos, 25%, 50% aqui também, R$30,00 de desconto, 50%, 25%, 40%, frete grátis, enfim. Vários cupons de 50% de desconto. É muito desconto mesmo, e promoção, pra você usar aqui no aplicativo da Delivery. Então se você quer comprar a Delivery, quer aproveitar, corre pro aplicativo da Delivery pra vocês não perderem nada, porque são cupons de 50% de desconto, R$30,00 de desconto, pra vocês economizarem cada vez mais. São muitos cupons bons que estão rolando, então anota tudo aí, pra vocês não perderem nada. E agora eu já falei esses cupons de desconto, vamos lá pros cupons de uso único, que funcionam da seguinte forma. Pra quem não sabe, a gente fala os cupons, que as primeiras pessoas que utilizam são as que levam. Então eu vou falar vários cupons pra vocês, a primeira pessoa que utiliza é quem leva o cupom. Então se o primeiro não funcionou, tem do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, pra você poder ver, porque são vários mesmo que eu falo, então vai anotando. Vamos lá então pros cupons de uso único, aqui no aplicativo da Delivery. Vamos então aqui pros cupons de uso único, vou estar falando vários, e vocês pausam o vídeo pra poder acompanhar, e poder estar anotando todos eles. Vamos lá então. O primeiro é 3P72BUWNX, 7SYHMHCPD, 9WOTQC3PF, 7F997MVP4, QJKF399T9, EC4L9YC2H, V7Q2A0K8N, NP1HNDS4R, NH79LDU2O, 7C1V5UNK4, Q6JLQWUWR, Rxa7F3XUS, 2LBKWJ0CC, 5,8BVVB8JQW, 5,8BVB8JQW, 3KKXXXDIXH, GPFHK7RIQ, NMWVVEFSK, X072D8H5G, LLUVT37ZQ, CB1XSASL5, TAXJU9EUH, 9UWRPXKFP, DCWM0CGFW, QOFWDA7JV, Y2ON2JL8A, 5ALAS1NHY, FMMYYDVD9, XJ9ORFSRK, FLVKC2C0L, 3WFIVMW2T, EVGSTMUMM, O4KC81B0M, I0B7Y7FXW, LA52YXQ5O, UZXJQ87HS, HXFJG14AO, TMI1T2NQB, QNVHUL3XP, 49YLU5P79, N7RN4FG4M. Esse, então, foram os cupons de uso único. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.